Por uma aplicação mal colocada de uma válvula de descarga, ele apresentou um vazamento, entendeu? E esse tipo de vazamento traz muita dor de cabeça, porque tem que substituir cerâmica, quebrar parede, é um transtorno muito grande. Fiz o reparo aqui, coisa muito simples, ficou perfeito, vai ficar em reparo aqui até amanhã para a gente fazer o fechamento e o acabamento aqui do banheiro. Não esqueça de usar a proteção, óculos sempre. Então aí o cortezinho bacana, só ter paciência que dá certo. Vamos lá instalar para ver o que vai dar. Finalizando aqui o reparo, a válvula, ela ficou um dia em observação e agora estamos aplicando aqui o revestimento. Então aí pessoal, revestimento colocado, os cargos funcionam perfeitamente, nenhum vazamento e é isso aí. O telefone para contar é 98400 7477.